Galera, olha só, tem um exercício de aquecimento muito bom para nossas mãos que a gente pode fazer sobre os acordes diminutos. Olha só que massa! A gente vai fazer o diminuto cromaticamente. Então, se a gente começa em Dó, a gente vai fazer... Ok? De Dó a Dó. Dó, Mi bemol, Fá sustenido, Lá e Dó. E a mão esquerda vai fazer isso a partir de uma terça menor abaixo. Olha só. Lá, Fá sustenido, Mi bemol, Dó e Lá. Ok? Então, subindo... Ou seja, a mão direita sobe e a mão esquerda desce. E esse movimento a gente vai fazer isso em 12 tons, tá bom? Para cima, ó. Beleza? Vamos lá? Vamos tentar colocar 100 BPM aqui para a gente cair para dentro, ó. Vamos fazer isso em cromalmente, colcheia, tá bom? 1, 2, 3, começou. Desceu? 1, 2, 3, começou. Entendeu como é que é? Muito bom, né? Então, olha só. Aproveita para praticar isso aí todas as vezes que você for começar a estudar. Antes de começar a tocar, já faz esse exercício que, cara, abre muito a mão. Aqui a gente fez em 100, mas é claro, você pode fazer ou menos ou a mais, entendeu? Tenta sempre progredir, cada dia aumentando um pouquinho o BPM, que você vai ver que vai te dar uma habilidade muito maior para você também já visualizar os diminutos na mão, tá bom? Beleza? Esse foi o exercício de hoje. Um abraço. E aí E aí